O Amor 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 ...de pôr as mãos nas minhas apólices. Tenho que arrumar um jeito de pôr as mãos nas apólices de Raul. Ai, quem que ela pensa que é? Só que a de que veio das cidades cheias de elegância? Veja, o selvagem é o seu habitat natural. O que é que eu sei que é aqui? Ai, calma! Não precisa me morder, bicho! Só vem dizer pra você não se preocupar, porque logo estarei indo embora desse lugar horrível. Apesar que eu não sei o que ele viu em você, porque sinceramente... Olha esse cabelo! Os seus pés! Que coisa mais teposa! Eu não vejo a hora de ir embora desse lugar e me ver livre desse cheiro horrível de porco. Ah, então você gosta dos porco? Pois eu vou fazer você fazer uma visita pra eles! O quê? Como é que é? Eu vou tacar o seu não te quero! Você não sabe o que os seus fazem! Você não tá falando dos porco, vou apresentar pra você! Olha eles aí! Tira suas mãos de mim! Me solta! Ah, você quer que eu te sorte? Tudo bem, vou sortar você! Meu menino! Não faz isso! Olha quem ela chamou de bicho! Mas por que você é um bicho selvagem sem educação? Ah, agora tá bom pra você? Ai, que dor! Deixa eu te ajudar, Fabiana! Vem! Vem! Segura minha mão! Não! Domênico! Olha o que você fez! Vai ajudar! Você vai ajudar ela! Deixa eu te levantar! Tô curtando! Tô curtando! Tô curtando! Tô curtando! Não! Me derrubar também! Tô curtando! Não! Tô curtando! Amigo! Será que eu posso ter um dedo de pronta com você? Agora? Bom, não se importa Digamos que eu não esteja no traje adequado Só vai levar um minuto, homem Quero falar de você com a Fabiana Como é que vocês estão? Eu e Fabiana? César, olha A gente tem uma história complicada Eu não sei se é uma boa hora pra falarmos sobre isso Tudo bem, eu te entendo Mas, deixa eu te contar um negócio Eu sempre fui muito apaixonado pela minha falecida esposa Nós tivemos muitas brigas Nos separamos muitas vezes Mas, nós sempre faltava A gente sempre quis ter um menino Era nosso sonho Mas, não deu certo Como o amigo sabe, não posso ter filho Depois que a minha esposa morreu Eu não tive mais força pra me envolver com outra mulher, não Claro, tive lá Minhas aventuras Mas, nada que não passe de uma noite Foi quando encontrei Domênico Era tarde da noite e tava chovendo muito Ele tava lá Todos tremendo de frio Era a coisa mais fofa que eu já tinha visto Ali, eu pensei que Deus tava me dando um presente Pra compensar todo o sofrimento que eu tava passando Eu pensei que Domênico seria tudo aquilo que eu tinha pedido pra Deus E ele não é? Cá entre nós, amigo Menino é bruto Bicho do mato Eu penso que posso ter parte nisso Que talvez eu não tenha dado o amor de pai que ele precisou Também Cresceu sem mãe com essa história de que é filho de boto Mesmo assim Daniel tá aí de exemplo Não teve pai nem mãe, não é assim? Domênico não é nada daquilo que eu esperava Não tem postura que eu queria que tivesse Não tem a masculinidade que eu queria que tivesse Ele não corta nem cabelo E fica por aí com aquele cabelo grande que parece até moça César, me desculpe Mas eu acho que você não vê as qualidades que o seu filho tem Ele praticamente administra sozinho essa fazenda inteira Tudo aqui é muito bem cuidado E isso porque ele nem teve o estudo que merecia Você se apega à imagem de um filho perfeito Que você não tem Você espera que o Domênico seja o menino que você sempre sonhou E idealizou na sua cabeça Mas ele não é E isso não é um problema Pelo menos Não devia ser Domênico é inteligente E pra ser sincero Ainda há tempo de você mudar isso Não tente mudar o Domênico Mude você Pelo menos As coisas que te fazem se afastar dele É Eu vou pensar nas palavras que o amigo falou É Eu falei Você falou Mas por fim não disse o que vim pra dizer Eu só toquei nesse assunto da minha esposa Porque eu sei que todo casal tem sua zanga Você e a Fabiana Vocês devem se amar por demais Não separa não Pensa melhor Pensa com carma Ou vocês vão se acertar Tá bem César Depois a gente conversa sobre isso Agora me fala Só entre eu e você Tem outra mulher no meio? Não Não tem outra mulher não César Tô desconfiando que tem hein Como assim? Tá aí outra coisa que acho que Domênico não vai me dar gosto Como assim? Vai me dizer que você não reparou Reparou no que? Eu acho que meu fé aflosor O que seria aflosor? Homem que gosta de homem Mas se for Qual o problema com isso? Ô amigo Você vai me perdoar Mas eu prefiro ter um fio morto Do que um fio flusor Você continua com seu banho aí E a noite produzirmos mais Preciso levar um dedo de prosa com C O que é que houve patrão? Na madrugada Preciso que você saia pra entregar uma encomenda Sabe o Eugênio? O dono da fazenda aqui de perto Você sabe que eu e ele nunca fomos de prosa E eu tô desconfiado de que ele tá me passando a perna nos negócios Na madrugada Eu vou precisar que você saia pra entregar uma encomenda O seu Eugênio? Não lavou as orelhas não? Foi isso mesmo que eu falei Eugênio Eu quero que você se infiltre na fazenda Pra saber o que é que anda acontecendo por lá Porque enquanto ele tá vindo com o gado Eu já quero estar com o churrasco pronto Me infiltrar na fazenda do seu Eugênio? Você mande a prostituta que você trouxe da cidade Que tá escondido no meu caleiro fazer o serviço Não precisa nem falar nada que eu já sei que é homem Se é que você pode chamar aquilo de homem Esse mesmo flusor que você trouxe Costumava se deitar com o Eugênio Se ele conseguir uma vez Consegue de novo Você vai manter ele escondido aí É bom que ele não saiba que eu sei Se não eu passo ele e depois passo você Você vai continuar dando o que ele quer Deixar ele bem mansinho Pra fazer todas as suas vontades Prometendo te pagar tudo que é de direito Porque aquele gosta de dinheiro Mas quando ele terminar o serviço Você vai dar cabo nele Vocês pensam que eu sou besta? Besta eu não sou não Vamos ver quem dá cabo de quem primeiro Olá, meu querido e futuro ex-marido Ah não, agora não, Fabián Sai daqui Calma, calma Eu só vim buscar as apólices Onde estão? Se passaram 12 horas, meu querido Aonde estão? Eu já te falei Você não vai receber nada Então, neste caso Será uma grande noite Te espero na sala de jantar, querido Caso mude de ideia Estarei esperando as apólices Domênico, eu vou acabar com isso de uma vez Do que é que o moço está falando? Eu vou contar pro César sobre a gente Você não pode fazer isso O pai mata você Até quando vamos ficar nos escondendo como se fôssemos ratos? Eu te amo E estou disposto a fazer isso por você Mas eu tenho medo que o pai faça Mar, moço Não quero que morra Quer que fique Então vai embora comigo Pra minha casa na cidade A gente pega um avião e vai embora desse lugar Só nós dois O meu carro fica pronto amanhã A gente vai até o aeroporto mais próximo E vai pra onde você quiser Mar que eu quero tá aqui O coração de eu tá aqui Na mata, nas águas Mas você não gosta de mim, Domênico? O coração de eu também tá no moço Por isso não quero que vá Quero ser aqui Então eu vou falar com seu pai Ar que isso também não quero Mas que coisa, Domênico A gente não pode ir embora E também não pode falar com seu pai Eu sei que tá com medo Mas eu não quero ficar desse jeito pra sempre Eu gosto de você, Domênico César não vai fazer nada comigo E nem com você Eu não vou deixar Ele pode matar-se E ficar vivo sem poder ter uma vida de verdade com você Eu não quero isso Eu amo as mata Amo as águas O mar tem bem igual do moço Não quero ficar longe do si Não tinha nada nessa vida Que amasse mais que essas águas Até o moço aparecer Sim O que é isso que está acontecendo aqui? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto